Para quem tem criança em casa, o termômetro é essencial para acompanhar a saúde do bebê. É o caso da Clarissa, que se preocupa com a temperatura do corpo da filha recém-nascida. A gente geralmente quer uma coisa mais rápida, porque a gente, de criança, a gente quer meio desesperado em casa. Os modelos antigos dos termômetros utilizam coluna de mercúrio, o que pode trazer risco para a população em caso de acidente. Pode ocorrer, porque criança é muito curiosa, de a criança ou deglutir o produto, ou mesmo por inalação, que é a forma mais grave de intoxicação. Por isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, está proibindo a fabricação, importação e comercialização dos termômetros e medidores de pressão que utilizam mercúrio para diagnóstico em saúde. A medida também inclui a proibição de uso desses equipamentos em serviços de saúde. Mercado e consumidores terão tempo para se adequar às novas regras. A venda dos termômetros de mercúrio está permitida até o dia 31 de dezembro do ano que vem, mas o mercado já disponibiliza os modelos digitais, como este aqui, que custa menos de R$ 20,00. Todos esses têm a aprovação de modelo do Inmetro, então quando você for procurar na drogaria e qualquer estabelecimento, verificar se ele tem o selo do Inmetro e o número do registro da Anvisa.